Prefeito Zé Vieira, quando tinha noção das coisas de Bacabal, mesmo a gente fazendo oposição, a gente reconhece que em algumas ações ele era arrojado e até na hora de espancar e mandar espancar as pessoas, ele era arrojado e aqui combatido por nós muitas vezes, o prefeito Zé Vieira se preocupava em tirar os animais da lua. Eu espero que essa medida paliativa não seja igual ao passado, que foi o prefeito que mais matou animais nessa cidade, irresponsavelmente. Foi o governo, foi o prefeito que mais matou animais na época dessa cidade. Prendia os jumentos e os cachorros e mandava na carrocinha as pessoas saíam eliminando, matando e jogando na velha dessa estrada. Aqui próximo ao povoado Boa Esperança, tinha lá aproximadamente 200 cachorros na época, cães na época, desolvado. É a mando do prefeito Zé Vieira na época. Inresponsavelmente, maldosamente, criminosamente, ele fazia isso com os animais. E não é mentira, não é invenção, que nós temos isso nos análises da televisão. Temos documentado, que na época a gente documentava. Eu espero que essa atitude paliativa não seja igual ao passado. Não seja igual ao passado, que faça, implante o programa, o projeto, corretamente. Que dê as condições necessárias para esses animais sobreviver. Com assistência veterinária, tudo comparado com lei. Que não saia por aí matando animais. Agora, recentemente, ali na avenida, próximo à avenida, o Sopango, ele cercou um novo espaço, foi obrigado a comunidade vizinha ali, a Pedro Brites, a denunciar que estavam matando os animais lá. Os que morreram de fome, eles matavam a noite, tiram de tudo. E era fredentivo, eu fui lá. Foi a televisão, a SVT divulgou, mostrou, que seja feito uma coisa com responsabilidade, que proteja a comunidade, mas que proteja também os animais.